Neste domingo, às 9 horas da manhã, tem a grande final do Campeonato Cearense Feminino. O Ceará joga por um empate. O Fortaleza busca um triunfo por dois gols de diferença para conquistar o bicampeonato. Quem fica com a taça tenente, Maria Freitas? Neste domingo, vamos conhecer a equipe campeã do Campeonato Cearense Feminino 2021. Acompanhe, vibre e sinta todas as emoções do clássico rainha aqui na FCF TV. Futebol Cearense é assunto nosso. Futebol Cearense.